E a partir de hoje você vai ouvir essa vinheta com uma certa frequência aqui na nossa programação. Minas Esporte, com Chico Maia. Oferecimento, Iveco. Está na hora de criar novos caminhos. Está na hora de um S-Way. A vinheta é nova, mas a trilha é sempre essa, a do momento do futebol aqui no nosso jornal. Mas agora contando com essa participação de luxo desse camisa 10 da imprensa esportiva mineira, Chico Maia. Bem-vindo, Chico. Bom dia. Meu caro Lucas, bom dia. Muito obrigado. Camisa 10 é a responsabilidade. Aumenta, hein? É camisa 10 da seleção. Com esse passe que você está vindo para cá, meu filho, é isso. Obrigado. Prazer e honra estar aqui na Band News FM e de volta à casa, de volta à Rede Bandeirantes, que é a minha casa na imprensa mineira. Pô, e com esse título da coluna, em Minas Esporte, com Chico Maia, ó, eu fui lá para os anos 90, hein, Chico? Aí é para me colocar bem... É, Maia. Experiente. Bem ancião nessa aí. Não, experiente. Como é que é aquele ditado, bom filho? A casa torna. Muito bem. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Luciana. Prazer em te ver aqui pessoalmente. Meu caro Murilo, muito obrigado. E a lembrança do nome, né, foi até a sugestão do Lucas Cata Preta, valeu demais, né, porque o Minas Esporte marcou na televisão mineira e brasileira, foi o programa de esportes mais longevo nesse estilo na TV brasileira. Precursor, né, Pô, né? Precursor, né? Precursor, inclusive até precursor nessa onda hoje de redes sociais, programas digitais, né, porque era um programa feito sem script, um programa feito totalmente de improviso ali, as pautas surgiam de momento, os telespectadores enviavam fax reclamando ou sugerindo coisas, quer dizer, o tempo passou, a tecnologia evoluiu, mas o assunto continua cativante, né, esporte. Esporte, futebol, especialmente aqui em Minas Gerais com os nossos clubes e o nosso dia a dia. É verdade. Pessoal, o Chico vai estar aqui com a gente. Vai lá, o Chico deu uma palhinha no ano passado durante a cobertura da Copa do Mundo, né, o Chico foi o nosso correspondente de luxo aqui da Band News BH lá no Catar, entrava aqui numa base quase que diária e agora diariamente de segunda a sexta-feira, tanto aqui no Band News Minas primeira edição e no Band News Minas segunda edição às cinco horas da tarde, trazendo aí as análises principalmente relacionadas ao futebol mineiro. Não só o futebol, claro, né, mas aí o nome da coluna, Minas Esporte, o que é de mais relevante mexer com o esporte aqui do nosso estado também, os especializados, Minas tem uma força gigante, né, também fora do futebol, mas claro, o futebol sempre destaca essa grande paixão nacional. Essa grande paixão nacional, Chico, apesar do momento terrível dos nossos três aqui da capital. Vamos começar falando deste fim de semana, pessoal, essa conversa com o Chico vai ser diária, mais no finzinho do jornal mesmo, né, igual a gente faz no nosso horário de esporte, mas hoje, nessa estreia aqui do Chico, com mais tempo e neste horário aqui. Queria falar um pouquinho da rodada, Chico, fim de semana com nenhum dos três times vencendo, a América sendo goleado, vai lá, eu já tava esperando algo nesse sentido, o Cruzeiro num empate cheio de gols, né, 3x3 e o Galo que ainda não venceu com o Filipão tomando uma virada do Flamengo. Você quer começar por onde aí? Começar pelo Galo, porque é o que gerou uma grande expectativa de que o Atlético reagisse, né, era o jogo divisor de águas, se vencesse, opa, ânimo geral, a torcida, o próprio time, diretoria, como perdeu, é aquele pessimismo, aquele ambiente que começa, já bateu um certo desespero com relação aos 45 pontos salvadores para permanecer na primeira divisão e você imagine, poxa, uma das três folhas de pagamento mais altas do país, o time brigar para não cair é inacreditável, né, para quem começou o campeonato como um dos favoritos e foi um jogo que, poxa, o Atlético fez uma bela partida, primeiro tempo, segundo tempo, Filipão demorou mexer, também não tinha como mexer, porque o elenco do Atlético, como disse o Eduardo Cudê, é curto, apesar de ser um elenco caríssimo, né? É isso, não, situação complicada, só seis pontos hoje, né, do último, do primeiro colocado aí fora da zona de rebaixamento, né, na verdade o Atlético tem 15 pontos, se não me engano, acho que é o Bahia, o Atlético tem 21 apenas, né, situação complicadíssima aí no campeonato do Galo e já com o compromisso do Palmeiras, né, Chico, na quarta-feira já tem libertadores aí, o jogo, esse sim, sempre falo mais importante do ano, mas enfim, é um jogo de mata-mata, o Atlético chega, o Palmeiras chega como muito favorito contra o Atlético, não é pouco favorito não, se nos dois últimos anos foram duelos equilibrados, esse ano talvez seja o mais discrepante. E a diferença, Murilo, é que esses times, quando precisam vencer, vencem, Palmeiras, Flamengo, o Atlético, por exemplo, precisava vencer no sábado, até parecia que ia vencer, perdeu, sabe? O Palmeiras tá em recuperação, né, no Brasileiro se recuperou, viveu momentos sem vitórias aí, poxa, e contra o América mostrou a que veio, que vai partir com tudo pra cima do Atlético, independente de jogar em casa ou jogar fora, o Palmeiras é o mesmo time, o mesmo ritmo imposto pelo técnico Abel Ferreira, e muitos atleticanos reclamando aí da arbitragem, gente, poxa, time a nove jogos sem vencer, oito pelo Brasileiro, um pela Libertadores, vai ficar reclamando de arbitragem, porque naquele momento, na hora do jogo, é o futebol raiz ali, ó, o olho mecânico é o tal VAR, que surgiu agora no futebol, e muito complicado também. Ah, o Arrascaeta deveria ter sido expulso, mas no momento, não deu pra ver que a cotovelada foi tão forte, e também, quer dizer, foi intencional, não foi? Ah, o Flamengo também reclama que na origem do gol do Atlético, o Bruno Henrique teve um pisão lá no pé, e por aí vai. A verdade é que o Atlético tem um elenco curto, o Filipão demorou a mexer, e o goleiro Everson engoliu, aceitou aquele gol de falta do Arrascaeta do lado dele, quer dizer, falhou feio o goleiro Everson, né? Ele falhou na montagem da barreira, né, na verdade. Também, também. Por falar em futebol raiz, torcida raiz também, porque aquele fato foi inusitado, né, da torcida organizada ir até ali, à frente do CT, e os jogadores saírem, receberem a torcida e ouvirem as reivindicações, né, Chico? Ô Luciana, o inusitado foi o seguinte, combinar com a diretoria aquilo, porque o torcedor protestar faz parte, agora, a diretoria falar para os jogadores irem lá fora para ouvir os torcedores, eu achei isso um absurdo, e menos mal, né, nesse aspecto, a derrota do Atlético, ela até contribuiu para que essa moda não pegue, porque se o Galo ganha do Flamengo, eles iam dizer, tá vendo? Foi a pressão da torcida que funcionou, o time jogou porque nós pressionamos, e não é isso, os jogadores estão correndo, estão se dedicando, agora, tem as limitações deles contra adversários que são mais fortes, no caso do Flamengo, e agora, contra o Palmeiras. Mas que o Atlético tem um elenco para enfrentá-los, tem. Problemas internos que fogem ao conhecimento de quem está fora, é que estão impedindo o Atlético de empreender um ritmo desejável no brasileiro. Ô Chico, que situação do Cruzeiro, hein, que Cruzeiro briga nesse campeonato, você acha? Estava com a vitória lá até o final, né, acabou tomando empate. Olha, o Cruzeiro foi melhor do que eu imaginava nesse jogo contra o Atlético do Paraná lá, e está sendo melhor do que eu imaginava também nessa campanha do brasileiro. O Cruzeiro, acredito que o Cruzeiro não corre mais risco de rebaixamento, porque está mantendo uma regularidade, começou muito bem, deu uma oscilada para baixo, voltou a jogar bem, voltou a oscilar para cima, Então, eu acho que o Cruzeiro vai brigar aí no meio da tabela, Murilo. E o grande medo que a torcida tinha era que, neste retorno à Série A, depois de três anos, o Cruzeiro não voltasse a ponto de se manter. Mas tudo indica que vai se manter, sim, e pode brigar aí por uma vaga até na Libertadores, quem sabe. É o que está mostrando agora, é o que a gente está vendo. E foi muito bem no jogo lá contra o Atlético do Paraná, é um adversário de peso, jogando em casa, e o empate ficou de muito bom tamanho, trouxe um ponto importante, o Cruzeiro do Paraná. Ô Chico, deixa eu te perguntar sobre a América, emendando assim com o Atlético, para falar sobre técnico, porque a América vice-lanterna, situação dificílima de ser revestido, claro, é possível, começo do segundo turno, mas enfim, é difícil, dez pontos apenas. O Vasco, que é o lanterna, tem nove, quer dizer, a gente dimensiona a campanha ruim. Wagner Mancini, parece que tem um prestígio junto à diretoria, mas é um trabalho que não está andando. Ontem foi goleado, Filipão, oito jogos sem vencer. Qual que é o limite que você acha para que uma diretoria fale, não, vamos manter esse técnico aqui, até quando? Pensando nas duas situações, do Mancini e do Filipão. Olha, a situação do Filipão, oito jogos sem vencer, e o Atlético, nove jogos sem vencer, incomoda em qualquer circunstância. A última vez que nós tivemos isso e uma diretoria bancou, foi com o Cuca, ficou sete jogos sem vencer. Sete ou seis? Sete jogos sem vencer. Acho que foi seis, viu? Seis. É, ele me deu uma sequência de seis, no sexto, ia mandar ele embora e bancar. Sim, é, mas assim, ele foi bancado na época pelo Calil, né, em 2012. E aí começou a reação e o Atlético terminou, inclusive campeão da Libertadores e com o Cuca, não é? Agora, o Filipão já está oito, né, muitos jogos sem vencer. Tudo tem limite e depende muito da torcida, a pressão da torcida é fundamental numa hora dessas e vamos ver, uma eliminação da Libertadores pelo Palmeiras, eu acredito que torna a situação insustentável. Eu ia falar isso aqui agora, acho que a Libertadores é o limite do Filipão. Porque se sai para o Palmeiras, qual que é o sentido de continuar com o Filipão? Ele não é um projeto para o ano que vem, já é um treinador aí em fim de carreira. Então, assim, acho que a Libertadores é o limite. Se uma desclassificação não tem sentido permanecer com o Filipão, que deve ter um salário alto, não é um treinador para um projeto dos próximos anos do Atlético. Eu acho que o limite vai ser a Libertadores. Agora, seria assim, né, como? Porque, na verdade, é trágico, né? Caso ele caia logo após a Libertadores, que vai ser uma contratação assim. É inexplicável, né? Sem nenhuma vitória. Mas, enfim, vamos ver. Acho que a grande aposta ainda é a Libertadores. Um milagre ainda a Libertadores. Pois é, esses jogos serão os jogos da vida do Galo e até para a própria carreira do Filipão, que tinha se aposentado, né, da condição de técnico, tinha virado dirigente, tinha virado manager lá do Atlético do Paraná, voltou para o banco de reservas ali, voltou a ser treinador e está numa situação muito delicada. Pode ter um novo fim de carreira incompatível com o passado dele, né? Ter um passado glorioso como técnico e corre o risco de encerrar de forma vexatória. Tomara que isso não aconteça. E falando em passado, né, não teve nem clima para comemorar aí uma década, né, os 10 anos, desde a conquista lá de 2013, a Libertadores. Não teve, né, Chico? Não teve como fazer festa, comemorar, porque o time não está bem. É verdade. Então, como tudo reflete, né? Comemorar o quê, né, Luciano? O quê? E o Mancini? Você acha que até quando, Fih? Olha, o Mancini tem um grande prestígio, não só com a diretoria, mas também com a torcida do América. O time vai bem na Sul-Americana, fazendo grandes jogos. Porém, no brasileiro, né, que agora é o mais importante para o América, vice-lanterna, um Vasco na lanterna, que tudo pode acontecer com o time do Rio de Janeiro em termos de bastidores, não é? É uma SAF, então, na hora H, sabe-se lá se vão abrir os cofres aí para evitar que o Vasco seja rebaixado. E o América não tem essa força política, nem essa força de grana para poder esboçar uma reação nesse aspecto. Porém, tecnicamente, sabe, Lucas, o América tem, nos dois próximos jogos, a possibilidade de reagir. Vai enfrentar concorrentes diretos, o Bahia lá e o Goiás aqui em Belo Horizonte. O América reagindo aí, opa, aí vai embora, né, o Mancini segue o trabalho dele. Acredito que o América tem time para fugir do rebaixamento. Mas esses próximos dois jogos serão fundamentais. Aí sim, como o Filipão tem a Libertadores da América para se explicar, o Mancini tem esses dois próximos jogos pelo brasileiro, Bahia e Goiás, para se explicar também. Porque se não reagir, aí a diretoria tem que pensar depressa numa mudança. Porque o Cuiabá, por exemplo, que teoricamente seria um concorrente direto do América, poxa, o Cuiabá disparou aí. Tem dono, eu estou vendo aqui. Você viu? Ganhou do Internacional de virada lá em Porto Alegre no sábado. O Goiás cresceu, o Curitiba cresceu, perdeu ontem para o Botafogo. Mas em uma sequência boa, o Curitiba. Vem de uma sequência muito boa. Então a situação do América realmente é muito delicada. E os dois próximos jogos dele são fundamentais. Bacana. Pessoal, então é isso. Sempre de segunda a sexta, o Chico Maia aqui na nossa programação, no nosso jornal e também na nossa edição da tarde com a nossa querida Gabriela Álvares e o Bruno Favarini. Chico, mais uma vez, bem-vindo. Que esse nome desse novo espaço de esportes aqui nos traga boas coisas, assim como o Minas Esporte, na TV Bande Minas. Fez tanta história, deixou um legado tão bonito aqui, viu? Muito obrigado, Lucas. Grande abraço, Luciana, Murilo. E amanhã tem a seleção brasileira, hein? Jogo decisivo contra a Jamaica. Se empatar, a Jamaica se classifica. Quarta-feira. Aliás, quarta-feira... É quarta. Depois de amanhã? Quarta-feira. Depois de amanhã, exatamente. Bom, de queijo ficou fraco ali diante do croissant, mas pode ser que quarta-feira a situação... Pois é, pois é. A situação ficou delicada. Se empatar, volta para casa a seleção brasileira. Enfim, 10 horas e 25 minutos. Valeu, Chico. Um abraço. Tudo de bom, gente. Pra nós. Seu Caminho. Tem mais um...